E aê ladrão, bota fogo nela Ô DJ, a nossa vida é bela Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG E aê DJ, eu tô que tô legal Tira os pés do chão, nosso estilo é radical Sem pilantragem, sem cacuetar Seja sujeito homem, senão tu vai rodar Diz que, me diz, diz que faz e acontece Quando o bicho pega, você logo enfraquece Seu vacilão, tu não tem peito de aço Sai da malandragem, senão tu vai pro saco Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Sou sangue jovem, não tenho dó Sou verde e rosa, minha águia é a maior Bicho do mato, tu se fudeu Quando o bonde vem, você já se correu E aê DJ, prepara esse sambão A gatinha tá no gel, dando mole no salão Rapaziada, vamos zoar a vera E aê DJ, bota fogo nela Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Vou instalar a minha seleção Vamos pro ataque com a favela do areião Vila Amadias e o Jabaquara Vem o Morro da Penha, Canal 2, encruzilhada Jardim, Guaçu, Diviné e o Canal 6 Baseado, Macuca, Santa Rosa e o Canal 6 Vila São Jorge, Dali Coutinho Morro da Nova, Citra, Bitaru, Bom Retiro Boca, Farinha, PNH Divisar o Jaú com a função do Maistar O Samambaia, aí fudeu Vem a Luiz Gama com a Bahia de Abreu Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Morro São Bento, Morro do Tetel Cidade Náutica e o Jardim São Manuel, México 70 e Vila Margarida O Catiapuã, jamais perdeu a linha E a malandragem também tem um sentimento Sai da nossa frente, amigo eu só lamento Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Número 1, é o bonde do cardenal Caravana dos carecas com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Morro do mar a pé, diz que não pedra CG Morro do mar a pé, diz que não pedra CG